Música Gente fina, já deixa seu like antes do vídeo começar, assine o YouTube e compartilhe esse vídeo Vida longa e próspera a todos os visitantes do canal Eu estava vendo esse vídeo no canal do Martins, o Sem Hipocrisia Vai estar na descrição esse vídeo Ele fala só sobre a borda, ele passa um monte de imagens sobre a borda E vendo esse vídeo eu parei e pensei em uma coisinha muito importante Que comprova e prova e confirma a Terra Plana Mas antes vamos entender o que é côncava e o que é convexa Então olhando dessa perspectiva Você vai parecer que é côncava, pra você é isso daqui E olhando daqui de cima, dessa perspectiva, isso daqui vai parecer convexa pra você Então, pareceria um círculo aqui e aqui pareceria uma meia lua, né? Você olhando de fora É muito importante isso pra gente entender agora No globo, como é que é a Antártica? E por que eu chamo de Antártica? Checa lá o vídeo número 2 sobre conspiração pra entender o efeito Mandela Então, de onde eu vim se falava assim De onde você veio, eu não sei Porém, sem delongas Olhando na parte continental A Antártica vai parecer pra você Convexa A não ser aqui na parte continental Mas eu vou falar sobre ela na frente Enquanto Na terra plana Você olhando para as bordas Todas elas vão parecer côncava Na sua grande parte, né? Todas elas Então, tá aí um ponto muito importante E muito relevante Pra gente entender se é Plana ou se é Uma pera, né? Então essa é a parte continental que eu falei Como toda a parte continental Do nosso mundo Elas são todas Convexas Tá? Não existe nenhuma parte continental Que não seja convexa Claro que vai ter côncava Mas A grande maioria dos continentes são convexas Senão não seriam continentes Agora Olha aqui Na Antártica Todas as imagens que eu vou passar pra vocês Elas aparecem como Côncava Exatamente como deveria ser na terra plana Aqui ela parece um pouco convexa Mas se você ver Ela se estende Desde aqui E vai se fazendo um círculo Vou passar outras imagens também E vocês decidem Se é plana Ou se é o globo Que opera Pelas nossas evidências Lembrando que vai ter um monte Dessas imagens no vídeo lá Do Martins Chequem lá Agora eu vou passar só imagens oficiais Danadas Pra dar aquele reforço Antes de terminar o vídeo Então esse é o projeto Da própria NASA Projeto chamado Neptuno Olha essa curva De uma imagem oficial Danada Então meu amigo Se conferir numa agência E te trai Ela me dá umas imagens dessas Você ainda acredita Quando ela diz que é o globo Quer dizer Pera Sei lá O que eles inventaram agora Desculpa Gadobalista Dá não Tchau 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 Tchau